O município de Unaí existe um código de postura e normas para o urbanismo. Fiscais de Unaí e da prefeitura estavam realizando o seu trabalho ao fiscalizar um loteamento. Quando foram surpreendidos na tarde desta segunda-feira, eles foram ameaçados. Nós estamos aqui para saber mais sobre essa história. Exatamente. Nós fomos até o residencial Belvedere, primeiramente para olhar a propaganda irregular às margens da rodovia. E lá chegando, fomos mal recebidos pelo corretor que estava lá, alegando que aquilo é a área do DENIT e tal. Aí nós explicamos que aquilo confunde os motoristas, porque colocaram várias faixas na beira da estrada. Quer dizer, o motorista tira a atenção do motorista, pode causar um acidente, um lugar de muito movimento. Até que chegou a polícia para nos dar um suporte lá e teve uma discussão acirrada e tal. Houve ameaça por parte do corretor, está entendendo? E a gente queria deixar claro que a administração só quer o bem das pessoas. O interesse nosso é que o loteamento seja regularizado, entregue, que a pessoa possa ter uma coisa que não dê problema. Igual tem loteamentos aí, que até hoje estão dando problema por isso mesmo, por não ter condições de, não ter saneamento, nem rede de água, luz, como deveria ter. Aquele loteador já tem infraestrutura? Ainda não, ainda não. O loteamento, apesar de estar aprovado, a prefeitura entrou com o decreto suspendendo exatamente para forçar a imobiliária a fazer a infraestrutura básica. Só que eles ganharam a liminar na justiça e essa liminar dá o direito de continuar o loteamento. Porém, começaram a vender as unidades e a prefeitura querendo proteger o cidadão de Unaí para não entrar numa fria, não comprar uma coisa, ela foi apenas dialogar com o pessoal e ver essa possibilidade, se não podia esperar mais e tal. Já que, no entendimento da administração atual, eu acho que o loteamento para ser comercializado, ele já deveria ter a infraestrutura toda pronta, não é? É isso. Como vocês estão realizando o trabalho de vocês e sentia-se ameaçado? É constrangedor? É humilhante? É muito, porque a parte de fiscalização, ela já é mal vista pela sociedade, né? A gente está aqui no sentido de respeitar as leis, fazer cumprir as leis. Mas nem todo mundo vê dessa forma, acha que o fiscal, ele só está indo ali para abusar e poder, não é isso. A gente está tentando fazer uma cidade mais limpa, cuidando das praças, da ornamentação, do paisagismo, tudo isso aí, mas isso aí custa tempo, custa às vezes uma ameaça, né? Uma praça que se arruma e tal, as pessoas não entendem, infelizmente não entendem. E querem achando que o erro é que justifica, né? Até porque no município existe um código de postura, né? Exatamente. E nós, no cumprimento do código de posturas, código de obras, a gente fiscaliza nesse sentido. Não vamos fazer nada irregular. O que não estiver de acordo com a lei não é interesse nosso prejudicar as pessoas também. Eu queria acrescentar o seguinte, esse ocorrido de ontem foi um fato, assim, muito chato para a gente, porque a gente vem e sai de casa para trabalhar e deixa as famílias da gente e tal, como outro cidadão qualquer, e no cumprimento do dever, às vezes cumprindo ordens, nem a gente às vezes pode estar cometendo até algum equívoco, não que a gente queira fazer. Mas eu queria dizer para o loteador, para o corretor, inclusive, porque nós não fomos lá no sentido de ameaçá-los, nós fomos lá no sentido de orientar, de achar uma solução viável para os dois lados. Mas gostaríamos também que as outras empresas, as outras imobiliárias, vissem a prefeitura como uma parceira e não como inimiga. Obrigado. Obrigado.